Vã, bem-vinda, Vanessa. Muito obrigado, viu? Conta uma história com a Xuxa. Ah, meu Deus. Então, a gente fica nervoso quando vai falar. A gente está aqui, está tudo bem assistindo, de repente vai ter que falar para ela, olha para ela. É isso, aquele olhar que a gente olha e sente o mundo, uma luz, assim. Eu tenho... Desde que eu sou uma geração show da Xuxa, né? Então, eu tenho 40 anos hoje e eu cresci vendo a Xuxa. Eu já falei para você milhões de vezes, mas você não tem ideia da influência que você tem por eu ser cantora. Porque meu pai é cantor, tudo mais. Era você que eu ouvia dizendo, acredite no seu sonho. Então, toda vez que terminava o programa, tinha aquela parte que ela falava uma mensagem, né? De alguma coisa com a vida. Então, hoje eu amo a natureza e queria ser bióloga, porque ela tinha os defensores da natureza, eu tinha a carteirinha. Aprender a orar, eu aprendi com a Xuxa. Então, ela, sem saber, me educou, me criou, sem saber de longe e fez parte de um momento muito importante na minha vida, que foi a minha decisão definitiva de que eu queria cantar. Com nove anos, eu decidi que eu queria fazer isso na minha vida e foi depois de Lua de Cristal. Foi depois do filme que marcou a minha vida, assim. E a Maria foi um personagem que eu queria, inclusive, eu queria tomar banho no leite também. Era uma coisa absurda. Agora não pode, também não posso mais. Agora a gente não consome leite. Mas tudo me marcou nessa mulher. Então, a primeira vez que eu cantei pra ela no programa dela, eu não conseguia me aguentar. E chorei, cantando um pedacinho de Lua de Cristal, que ela falou, canta pra mim. Eu chorei. E tive a chance de fazer parte dos Xuxus Duendes, do filme dela. E eu já tava, sabe, de alguma forma. Ela faz muito parte de quem eu sou hoje. Um pedacinho da Xuxa anda comigo sempre. E eu acho que parte da minha fé você me ensinou a ter. Muita gratidão. Muito obrigada. Você pode ficar de pé? Pra você, Tio. A gente fica tremendo, gente. Que beijo. Não é? Tô suando frio. Aliás, banda maravilhosa, Serginho. Todo mundo tá feliz. Tá feliz! Todo mundo quer dançar. Quer dançar! Todo mundo pede bis. Todo mundo pede bis. Quando para de tocar. Mais um! Mais um! Todo mundo tá feliz. Tá feliz! Todo mundo quer dançar. Quer dançar! Todo mundo pede bis. Todo mundo pede bis. Quando para de tocar. Batendo palma. E dando um grito. Levanta a mão, passando energia. Batendo palma. E dando um grito. Levanta a mão, passando energia. Eu quero ver. Levanta a mão. Vem balançando, balançando a multidão. Eu quero ver. Tinolele. Inheco, 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 xiqui, xiqui, balançando. Eu quero ver, levanta a mão, levantando, balançando a multidão Eu quero ver, tinolelê, vinheta, 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 vinheta. Ei, 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 ei! Todo mundo quer dançar, quer dançar Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis Quando para de dançar Batendo palmas e dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palmas e dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver, levanta a mão Rebalançando, balançando a multidão Eu quero ver, timbolele Inheco, inheco, chique, chique, balancei Eu quero, eu quero ver Levanta a mão Rebalançando, balançando a multidão Eu quero ver, timbolele Inheco, inheco, chique, chique, balancei Timbolele Inheco, 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 chique, chique, balancei Timbolele Inheco, inheco, chique, chique, balancei Timbole Inheco, 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 chique, chique, balancei Timbole Inheco, inheco, chique, chique, balancei Panetta! Panetta! Energia! Que demais! Que lindo! Lindo, lindo! Que coisa! Uau! Gelou!